Eu encontrei um script de Rapid Fire Apenas comandos do próprio CS em uma CFG Tá enjoado das mesmas skins, né? Então troca SkinsMunkey.com é o melhor e mais confiável site pra você trocar suas skins Acessando pelo meu link na descrição, você ganha até 5 dólares de graça É só clicar na foto de perfil, ir em resgatar bônus e aplicar o cupom Felipeira Pra adicionar saldo, clica no mais, no bônus de depósito, cupom Felipeira Troca sua skin antiga por uma melhor Rapaziada, vamos lá Bom, aqui tô eu sem SFG, ou script, né? Chame como você quiser Que são várias linhas de comando que eu já vou mostrar pra vocês E é o seguinte, quando a gente vai tirar de pistolinha, galera A gente tem que ficar apertando o mouse bem rápido Tem muita gente que tem dificuldade pra fazer isso rápido Inclusive eu, sou muito ruim Galera, isso abre muita brecha pra erro humano Então é normal que a gente erre os taps, tá ligado? Então nem sempre a gente vai conseguir atirar tão rápido, ó Cada hora vai sair um, às vezes dá uma engasgada E aí depois você volta a atirar rápido Tá vendo? Você nunca consegue atirar numa frequência certinha E o mais rápido possível Além disso, dual beretas Poucos players são bons de dual beretas Porque não é todo mundo que consegue atirar tão rápido com ela Então percebe aqui, mano, eu não sou muito bom com ela Várias vezes ela trava, dá uma engasgada, demora pra dar outro tiro Mas esse FG vai deixar isso numa forma automática Só vou segurar o mouse 1 e vai ficar metralhando por aí Mano, vocês vão ver Bom, eu vou dar uma exec rapid fire Beleza Agora, olha isso daqui Quando eu apertar 2, a minha HUD já vai ficar vermelha Isso vai indicar que eu entrei no modo rapid fire Então olha só A HUD tá vermelha Já indicou que eu tô no modo rapid fire Agora eu vou só segurar E o bagulho vai metralhar igual o louco Olha isso aqui Cara, é isso Mano, muito forte, velho Então eu não vou precisar mais ficar dando tapzinho Tentar acertar o timing É só deixar segurado Eu vou ficar metralhando na parede Sem errar o timing nunca, tá ligado? Olha isso aqui, galera Mano, é muito forte, velho Tipo, cara, é muito rápido Muito rápido Isso funciona pra todas as pistolas E as mais efetivas são Tec-9, dual beretas 5-7 também Mano, olha com a Tec-9, galera Isso aqui, que roubado, ó Mano, olha isso Só tô deixando o mouse segurado Eu não consigo errar o timing nunca A taxa de disparo é a mais alta possível com a pistola Então, mano Vira tipo uma metralhadora Imagina isso daqui num rush, mano Sério, isso aqui é bizarro Bom, não fui eu que criei essa CFG No final do vídeo eu vou mostrar aonde que eu encontrei ela Vou dar os créditos aí, o criador E ensinar como colocar A CFG é essa aqui Rapid Fire E, mano, olha isso daqui O tanto de comando que tem Cara, olhando assim não dá pra você entender nada Só que eu destrinchei Li tudo com calma Pra entender como que ela funciona Mas o que ela vai fazer Pra meio que ativar esse bug Quando a gente clicar no mouse E deixar segurado Ele vai ativar e desativar o mouse 1 sozinho Então se a gente deixar segurado Vai ser o mesmo que ficar clicando várias vezes muito rápido Nesse meio tempo Ele também vai alterar o nosso FPS Então o FPS max vai cair pra 90 Acho que isso aqui é algum jeito De deixar atirando mais rápido E numa frequência correta, tá ligado? Limita o FPS em 90 Eu não sei o porquê Mas se você jogar com o FPS mais alto Você vai perceber que vai dar uma travadinha No 90 E é isso Mais ataque, menos ataque Claro que misturado com mais um monte de coisa Pra ter essa automação Mudando a HUD pra indicar Se a gente tá ou não Com o modo Rapid Fire Então eu vou apertar 1 Pra pegar o rifle A HUD já voltou pra cor normal Que é amarelo aqui Sei lá Se eu apertar 2 Aí sim fica vermelho O Rapid Fire só vai se ativo Quando eu apertar o 2 Que é pras pistolas Além disso E o mais importante galera O Rapid Fire só vai funcionar Enquanto a gente mover o mouse Mesmo que seja um pouco Então a gente precisa controlar O nosso recuo Pro Rapid Fire funcionar Se a gente só deixar clicado Com o mouse parado Ele não vai funcionar Mas a partir do momento Que a gente começa a mexer o mouse Aí ó Ele não vai parar nunca Tá ligado? É que é meio difícil aqui com a mão Mas Tá dando pra perceber? Então sempre que você for atirar em alguém Você não pode deixar o mouse parado nunca Senão ele só vai atirar e parar Você tem que mexê-lo Então mano Se for atirar em alguém Controla o recuo Tá ligado? Toda pistola tem um pouquinho de recuo Então você mira aí Mano Dá uma baixadinha Tá ligado? Tenta sempre controlar o seu recuo E nunca deixar o mouse paradinho E é isso Vai ficar metralhando de pistola Cara isso é muito roubado É assim que faz pra usar E eu já vou falar logo de começo Felipe Isso pode dar ban? Acredito que sim Principalmente se for em FaceIt Gamers Club Ligas como essa Pode ser detectado como script No MM Eu acho difícil Mas mano Eu não recomendo que você saia usando por aí Eu tô numa conta Smurf Então eu não vou gravar o comp Numa conta principal E galera Não confundam Esse script Essa CFG Não vai deixar a velocidade da pistola Maior do que o permitido Não Não é isso Isso aí ia ser considerado um hack Ele só vai ativar A maior taxa de disparos possível Pra cada pistola Só com você deixando O botão segurado Ao invés de ficar quebrando o seu dedo Tec 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 E acertar o timing Certinho Só vai precisar deixar Segurado E pronto mano Claro é muito forte É um script Isso aqui Não é permitido Tô usando em uma conta fake Pode sim dar ban Não recomendo usar Mas cara É um conteúdo que eu não podia deixar passar Mano é muito forte isso aqui Eu não sabia que existia isso no CS Nunca soube disso Sempre fui muito ruim com o Tec 9 Meu dedo sempre trava Tá ligado E agora mano Cara é muito roubado Eu vou mostrar agora no compo com meus amigos E no final do vídeo eu vou mostrar Da onde eu peguei Dar os créditos do criador Que não fui eu Nem sei como criar isso daí E mostrar pra quem quiser Como conseguir colocar no jogo Eu também vou deixar outra CFG Se quiser reverter Só dar um exec Reverter E pronto Volta ao modo normal Sem hand mudando de cor E Tec travada aqui Tendo que clicar várias vezes de novo Do jeito que sempre foi Vamos lá galera Já tô no compoestível E eu tô com meu parceiro Luquinhas E Paulinho Pra ajudar nós nesse vídeo Vambora molecada Rapaziada Ó Eu avisei pra eles Que eu tô com uma config de Rapid Fire Eles ainda não entenderam muito E vão descobrir junto com vocês agora No compo Beleza? Luquinhas dropou a Dual Beretas E olha só que legal isso aqui Assim que eu pegar ela nas mãos Eu vou morrer Como eu tava falando Assim que eu puxar a Dual Beretas Galera A minha HUD vai ficar vermelha Olha só Ficou vermelho Indicando que eu tô com o modo Rapid Fire Agora é só eu segurar O mouse em um Que o bagulho vai mentralhar louco Vamos ver se os caras vão aguentar E tu segue o Paulinho Pega ele louco Pega ele louco Tá, tá Tá, tá, tá Tá Tá, tá, tá Tá, tá Use leus mano Acertei bastante tiro Eu acho que a arma mais forte ainda Galera Pra fazer isso A lenda do Dual Beretas Que sim Atira muito rápido É a Tech Nine Porque dá pra gente sair correndo com ela Igual louco E ela atira muito rápido Vamos nessa Beloca Frank Já pega Ó, Tech Nine Mãos Apertei dois HUD vermelha Rapid Fire tá ativo Mano Tá, 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 vai sem medo Beleza, já peguei um Tá, pega Paulinho Que isso Meu Deus Cara, valeu Valeu Acabei pinando Mano Primeiro tomou muito Então, não Assim O que que acontece aqui galera Eu vou só deixar o meu mouse segurado E a taxa de disparo máxima que a arma suporta vai ser usada Deu pra entender? Cada arma tem uma taxa de disparo Se eu apertasse muito rápido várias vezes Tech, 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 tech Perfeitamente Com a Tech Nine Ou com essas armas que precisa clicar várias vezes Ia ser o mesmo resultado De eu estar segurando agora Com essa Bind E CFG Que faz isso Então eu não preciso ficar Tech, 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 tech Isso gera brecha pra erro humano, né? Nem sempre a gente vai conseguir apertar Perfeitamente, né? Na velocidade máxima possível De cada arma Então isso vai eliminar o erro humano E vai ficar, tipo, automatizado Só deixar segurado E a arma vai ser disparada Na velocidade mais rápida possível Isso, claro, pra armas que, né? Não dá pra deixar segurado Essa vai só de bereta, Felipe? Mano Assim As pistolas que funcionam, né? Todas Menos Acho que é Digo Que é muito lenta, tá ligado? Tech é muito boa Porque ela atira rápido Beretas também E 570 CT deve ser muito forte Ó, pra Goke também funciona Se liga aqui, Paulo e Lucas Tá na tela? Tô vendo Ó, só um exemplo aqui, tá ligado? Vai Tipo, só tô deixando segurado, tá ligado? Rápido até, né? E controlando o spray É, então Tem que controlar o spray Olha isso, mano Digo, ó Que tá ligado? Que ia atirando assim Caralho, mas é Tipo Não sei se é porque você falou pra mim Mas parece um pouco Que tá automatizado, tá ligado? Porque você tá atirando Ao mesmo tempo Atirando no mesmo espaço De tempo, tá ligado? Que isso? É que é um corpo ou não? Mano Quase matei todo mundo de Goke Isso aqui é brincadeira, velho Então, parece que é um pouco Automatizado, tá ligado? Tipo o robótico, né? No timing perfeito, tá ligado? É, porque você atira Isso, o timing perfeito A gente nunca vai atirar assim Então, mano E é tipo Na velocidade mais rápida possível Pra Glock, tá ligado? Não tem como uma Glock Atirar mais rápido que isso Mano, eu acho que dá Por isso que eu tô em outra conta Tá ligado? Tipo assim Um GC, FaceIt Obviamente não pode usar Agora, mano Num MM Eu acho difícil tomar ban Mas assim Não tô arriscando na conta principal Galerinha, coloquei uma câmera lateral aqui Só pra mostrar um pouco do meu mouse E vocês entenderem Como que é essa parada de, mano Só deixar segurado, tá? Ficou com a barretas E eu só vou deixar segurado O meu mouse 1, ó Pronto Tá ligado? A única coisa que a gente tem que fazer É controlar o recuo Se eu ficar com o mouse parado, galera O script não pega, ó Tá vendo? O mouse parado ali não pega Eu tenho que apenas mexer um pouco o mouse Então a gente tem que controlar o recuo Que é o que a gente já faz naturalmente Calma Deixa eu ver, é forte, tá? Ó, só coloquei a câmera no mouse esse round Quero pra vocês entenderem Que é só deixar segurado E não tem necessidade de deixar, né, rapaziada? Toda vez que eu tiver difícil Eu vou só deixar segurado o dedão E controlar o recoil Vou abusar da Tech-9, galera Pra mim é a mais forte que tem Junto com a Beretta E também a 5-7 de CT Ela costuma ser bem travada, mano A 5-7 é um pouco mais lenta Isso aqui vai ajudar muito Mas a Tech-9, pai Ó, a varanga vai tomar Deixa comigo Beleza, Luquinha É forte, pai É OP demais, pau Ai, caramba, tem fundo Nossa, o ruim é que acaba a bala rápido, pai Tem que acertar Nossa Deixa comigo, Pauleta Só distraia e esca, pai Nossa Oi, oi, oi Eu vou lá Eu vou pegar fundo Não, tá Ó, ó, nem precisa, Pauleta Mano, é muito forte, pai Tio, é uma metralhadora, galera Você é louco, velho Tá onde é isso, Paulo? Vou nem perguntar Não sei Ó, a varanda Aparecendo varanda Ai, que cego, mano, nisso Tech-9 de novo Eu vou na Bzinha Vem, Lucas, vem, Lucas Ou rato Rato meio, né? Os caras nem esperam O cuidado do rato tá arruscando Tá, eu pego ele Toma Toma Que isso? A metralhadora louca é essa Ai, ai, ai Boa, salvou, Lucas Tinha acabado o bala, pai A varanda A varanda deixa comigo Ó, o Frank tá querendo um pouco, né? Mandei Cadê esse último, pai? Deixa comigo, Lucas É nóis Boa Mano Ó, tão chorando lá É, ó Tão percebendo alguma ideia Será que estão percebendo algum Rapid Firezinho? Dual Beretas Vamos lá A Dual Beretas, galera Se não me engano Tem uma taxa ainda maior Que a nossa queridíssima Tech-9 Então fica ainda mais impressionante Quando a gente metralha com ela Vamos ver se a gente consegue Levar alguém aqui, tá? Boa Que isso, Pauleta? É, vai dar o palento Paulo gosta dessas varadas, hein? Ai Nu Que isso? Nu Galera Galera, cê é louco, Bebela Galera Cê é louco Ah, ele tava muito longe também Mano, ó Percebe aí no replay Uma hora ali na varanda Eu travei, tá ligado? Eu parei de atirar Por quê? Porque eu fiquei com o mouse parado Não pode Tem que sempre tá controlando o recoil Ou puxando de um boneco pro outro E claro, com o botão de atirar segurado Galera Lá do CT Não temos Tech-9 Porém temos 5-7 E P-200 também é forte Mas acho que a 5-7 ainda é melhor A 5-7 não consegue atirar tão rápido Então acho que esse script Fica ainda mais útil Porque a gente consegue extrair o máximo dela E é uma arma que dá muito dano, velho Vamos ver se a gente consegue Aplicar nos caras aqui também Ai, Felipe, Felipe, Felipe Relaxa que ele já foi de bapho Tem bastante escuro baixo, mano Ai, cara Ah, mano Outro tomou Mas faltou um Ai Travou, travou Calma Tem fundo, tem fundo Tá, tá Nossa Galera, essa é a CFG Barra Script Eu encontrei no canal CS As Fast As Possible Ele traz várias dicas Super rápidas Inclusive recomendo muito o canal E no seguinte vídeo CS2 Truques da comunidade Lá no final do vídeo Ele mostra Rapid Fire Pistol Config Uma pistol pra Rapid Fire Ele deixou os créditos Pro Dwelling CS Que eu tentei encontrar As redes sociais Mas eu não consegui Cara É basicamente o que eu expliquei No começo do vídeo Só deixar segurado Que vai metralhando Com a da alberetas Enfim Muito forte É só deixar o mouse Segurado E a CFG Tá aqui na descrição Rapid Fire Config Predator Dwelling Galera, eu vou deixar o link Pra esse vídeo direto Pra também ajudar um pouco o cara Foi ele que trouxe esse conteúdo Se quiser ir atrás Vai no vídeo dele E cara, baixa aqui Por sua conta e risco, tá Eu baixei aqui pelo conteúdo Pra testar com vocês Vão ter duas, tá Rapid Fire On E só Rapid Fire Eu coloquei as duas na pasta do CS Mas eu só dei Exec Rapid Fire Lembrando, tá Você vai precisar fazer esse exec Se você for usar Toda vez que você abrir o CS, tá Abri o CS Manda exec Rapid Fire Se quiser usar Felipeira, quero reverter Manda um exec reverter, tá Que eu vou deixar e a CFG também Você baixou Vem na Steam Gerenciar Explorar arquivos locais Pasta Game Pasta CS Go Pasta CFG Aqui ficam as CFGs E já tá aqui, ó Rapid Fire Rapid Fire On E reverter Se eu não quiser, mano Mais usar É só dar um exec reverter Toda vez que você abrir o jogo Você vai precisar dar isso Então presta atenção De repente você colocou lá Exec Um jogo só pra brincar Ou só com bot Pra ver se funcionava E fechou o jogo Quando abriu Você não vai conseguir nem atirar Nem mudar de arma Porque isso mexe em várias binds do jogo Então é só você dar um exec reverter E pronto Nessa CFG reverter, galera Que eu fiz São as binds normais, tá Mouse em 1 Mais ataque pra atirar Pra pular no scroll Deixar aqui também 1, 2, 3 e 4 Com cada ação respectiva Tamo junto, rapaziada É nóis E fui